Fala aí minha tropa, aqui quem tá falando é Leo do Logo e hoje eu vou estar comprando um caso aqui no Brasil Prey Games E é isso, e deixa o like e se inscreve no canal, vamos estar indo lá Eu sei onde tem um, eu estou indo comprar ele Ela é mais aqui assim, bem ok Deixa o like e se inscreve no canal, para mais vídeos Deixa eu fazer um canal aqui, para todas as compras A pessoa gostou bastante daqui, acho que aqui vai ter pelo menos um Nossa, não tem nenhum, queria uma casa mais ou menos aqui Só que não vai ter nenhum, nossa Queria um pouco o garagem, velho, sim Caso aí Com certeza vai ter Nossa Precisa colocar perto de todas as casas Não vai ter também Nossa, queria comprar bem aqui Perto da praia Vai ter uma casa Vai ter uma casa, deixa eu ver Eita Tá cego meu parceiro, estou gravando hein Estou gravando Foi mal meu mano, foi mal meu mano, desculpa aí mesmo cara De boa de boca é um cara a mim Desculpa mano Estou gravando mano De boa de boca é um cara De boa de boca é um cara a mim De boa de boca é um cara Salve, salve mano E aí troca Deixa o like aí no canal Se inscreve e compartilha aí E 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 aí Olha lá Onde que aluga a moto Sabe Onde que aluga eu sei Calma, já te levou Vou aluga uma Vou aluga uma pra nós dar um rolê Tá de boa aí pela cidade? Só de boa? Tô aqui gravando um vídeo né Vou comprar uma casa Um conteúdozinho né Peixe Aham Tá ligado Eu sou novo aqui pela cidade também Ah Tô ligado A casa ali Te falta Chegou cá Esse cara não é aquele lugar Tem vontade de roubar a moto daquele cara ali mano Que? Tem vontade de roubar a moto dele mano Ah tô ligado Pega minha, pega! Ei! Deixa eu ver a casa aqui, vou escolher aquela dele. Pega aqui! Sumiu! Já entendi muito! Bora ali, bora ali! Na casa! O cara pode te derrubar, tu viu né? Aham! Na maldade! O que que tu acha de nós assaltar um banco? O que? O que que tu acha de nós roubar um banco? É pra dinheiro mano! Pode dar bom! Precisa de... Precisa ser da organização. Precisa da autorização né? Não, ele precisa de ser de organização. Precisa de... Precisa de... Precisa de... Precisa de... Precisa de... Vamos para onde? Espera, está vendo? Estou, estou, caindo. Vamos para onde? Isso é a hora de fazer empregas. Pronto. Espera, espera. 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 Só tu falar que nós pega e vai. Espera. 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 Eu sei nem o que fazer agora, tá ligado? Escuta, porque que tu não pega um trampo de advogado? Tu acha que dá dinheiro? Calma aí. Vem aqui. Dá, pô. Mano. Oi. O trampo que dá dinheiro também é lixeiro, mano. Aham. Nenhum casal vem. O trampo que dá dinheiro também é lixeiro. Não dá mais isso. Me segue. Não dá mais. Eu sei. Chega aqui! Chega aqui! Nossa, vai nascer uma casa A casa é toda uma luz E valeu tropa Esse foi o vídeo Espero que vocês gostem E eu não consegui achar a casa Então né Deixa o like e se inscreve no canal Que eu vou trazer a parte 2 Que eu encontro a classe Quando a gente encontrar a classe Eu vou gravar E valeu Fui, é nóis Se inscreve e deixa o like Fui